Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um vídeo! E o assunto de hoje é algo que vocês pediram muito. Hoje a gente vai falar tudo sobre o amido resistente. Portanto, se você quer saber como comer um monte de carboidratos sem engordar nada, fica nesse vídeo com a gente até o final. Já deixa o seu like porque hoje a gente vai falar o que é e o que não é o amido resistente, quais as principais fontes alimentares de amido resistente, os benefícios que pode ter para a sua saúde de consumir e os riscos e cuidados que você tem que ter em mente quando o assunto é amido resistente. Por isso, fica com a gente até o final porque tem muito assunto interessante, como o Guilherme falou. Deixe o seu like, se inscreve no canal e vamos começar respondendo o que é o amido resistente. Então, está legal. Rony, o que você pensa quando eu falo em amido? Quando a gente come amido, o que acontece? Bom, quando a gente fala em amido, eu já penso em amido sendo digerido em glicose, a glicose indo para a corrente sanguínea, isso já gerando um pico de glicemia, o que gera um pico de insulina também e, por fim, até mesmo deixar de emagrecer ou, pior, engordar ainda mais. Isso tudo faz bastante sentido, porém, partindo da hipótese de que a gente está digerindo esse amido. Mas, nem todo o amido que a gente come é digerido dessa maneira. Isso porque tem uma pequena parte do amido que passa inalterada pelo todo o nosso trato gastrointestinal e vai parar inteirinho, assim como entrou, no intestino. É um amido que não é digerido. Ou seja, ele é um tipo de amido que não vai ser digerido e nem metabolizado pelo nosso organismo. Então, esse tipo de amido vai passar pelo nosso sistema gastrointestinal mais ou menos inteiro e chegar intacto no intestino grosso, onde ele vai ser fermentado pelas bactérias que lá habitam. Então, ele é resistente para a digestão nossa, dos humanos, mas para as bactérias ele não é resistente, porque essas bactérias vão usar o amido resistente para obter energia pelas mesmas. Resumidamente, então, isso é o amido resistente, um tipo de amido que não é digerido por nós. E o que não é o amido resistente, Rony? Bom, o amido resistente não é nenhum tipo de pílula mágica, ou seja, algum tipo de alimento que você vai inserir na sua alimentação e que vai te fazer emagrecer. Então, se você achava que era só comer um pouco de banana verde e isso ia resolver seus problemas com o peso, bom, infelizmente não é assim que as coisas acontecem. E se você achava que era isso, então assiste até o final, porque a gente vai mostrar para você que não é bem assim, mas ele pode sim ser saudável. E é curioso notar que o Rony falou de banana verde, mas fica com a gente até o final, que a gente vai falar de outras fontes de amido resistente também. E só para clarificar, a gente fala o amido resistente aqui no vídeo, mas a bem da verdade tem quatro tipos diferentes dele. A gente vai falar um pouquinho de cada um agora, antes de te falar os benefícios para a sua saúde. Bom, o primeiro tipo de amido resistente que a gente quer falar aqui, o amido resistente tipo 1, aquele que é encontrado em leguminosas, grãos e sementes. Esse tipo de amido resistente fica, digamos assim, trancadinho dentro de paredes celulares dos vegetais. E como o nosso organismo não consegue quebrar essas paredes celulares vegetais, já que a gente não digere esse tipo de alimento, então esse carboidrato que está lá dentro também e não vai conseguir ser acessado, deixando assim de ser digerido. Já o amido resistente tipo 2, é aquele que está presente na banana verde, na fécula de batata… Enfim, ele não é digerível porque ele é rico em amilose e o nosso corpo não consegue quebrar adequadamente esse tipo de amido. Porém, se você aquecer esse amido resistente tipo 2, ele se torna amido comum. Por isso que é um erro muito comum as pessoas esquentarem banana verde para ficar mais palatável, achando que estão comendo amido resistente. No caso, elas estão comendo só amido. Por outro lado, falando em esquentar, amido resistente tem o amido resistente tipo 3. Nesse tipo de amido resistente, que é encontrado em leguminosas, batatas e alguns grãos, o que acontece é que, quando aquecido e depois resfriado a baixas temperaturas, na geladeira ou no freezer, ele se torna amido resistente. Isso porque ocorre uma modificação na estrutura dele, nesse processo de aquecer e resfriar, que vai fazer com que ele não seja mais digerível pelo nosso organismo. E o tipo 4 é um tipo de amido que não existe na natureza. Ele foi criado quimicamente pelo ser humano e é encontrado na forma de alguns suplementos. Enfim, você não vai encontrar em alimentos porque, como a gente falou, ele não é encontrado na natureza. Bom, agora a gente já falou quais são os quatro tipos de amido resistente, mas onde que a gente pode encontrar amido resistente, Guilherme? Bom, a gente vai falar agora para você as sete fontes mais populares de amido resistente no planeta Terra. Então, uma das fontes são as batatas cruas. É o caso da fécula de batata, justamente, que ela, especialmente por estar crua, é rica no amido resistente tipo 3. Temos as bananas verdes nessa mesma linha também. E também as bananas da Terra. Já as batatas, quando são cozidas e resfriadas, também ficam ricas em amido resistente. Nessa mesma levada, nós temos o arroz, que apresenta um pouco de amido resistente quando ele é cozido e resfriado. E o arroz parboilizado, pelo seu próprio modo de elaboração, tem ainda mais. Se for cozido e resfriado, então, mais ainda. Por fim, nós temos as leguminosas, como, por exemplo, o feijão. E se você se interessa por esse assunto de feijão na dieta low carb, nós separamos um outro vídeo para você, que está linkado aqui na descrição. E, claro, essas 7 fontes são comida inteira, comida que você compra, uma banana muito verde na feira, por exemplo. Mas você também pode suplementar, na forma de amido isolado, fontes ricas em amido resistente, como, por exemplo, as seguintes. Nesse caso, uma das fontes seria a banana verde moída. Por que a gente diz moída? Porque se você pegar a farinha de banana verde, provavelmente ela foi aquecida antes de virar farinha. E aí perdeu o amido resistente. O amido de mandioca também é uma grande fonte, geralmente as pessoas que optam por suplementar com ele optam pelo polvilho doce. Também temos a fécula de batata crua, sendo a maneira mais confiável de conseguir grandes quantidades de amido resistente. Há cerca de 8 gramas de amido resistente em apenas uma colher de sopa dessa fécula de batata. Ou seja, ela é basicamente amido resistente e água. Tá bom, agora a gente já sabe onde encontrar e como consumir amido resistente. Mas o que vai acontecer com esse amido quando eu comer ele? Bom, aparentemente ele tem diversos benefícios para a saúde que a ciência começa a desvendar. Vamos falar alguns benefícios do amido resistente para a sua saúde. Bom, como a gente mencionou antes, então quando a gente ingere o amido resistente ele passa intacto pelo nosso estômago, intestino delgado, e chega no intestino grosso. Lá no intestino grosso de todas as pessoas tem muitas bactérias, e isso é bom. Tem algumas bactérias que são boas, outras são ruins, e elas precisam comer também. Ah, mas a gente vai querer favorecer a proliferação das bactérias boas, e por isso a gente vai dar comida boa para elas, como é o caso do amido resistente. E essas bactérias boas que têm no nosso intestino, elas precisam de comida, e algumas comidas são melhores que as outras. A gente pode citar as fibras solúveis, os FODMAPs, se você não sabe o que é, a gente tem um link aqui na descrição com o texto completo sobre o assunto, e também o amido resistente. Ou seja, a gente vai querer suportar, dar alimento às bactérias boas do nosso organismo, e não tanto alimentar as bactérias ruins, e esses são os tipos de comida que alimentam as bactérias boas. E a ciência acha que, por isso, que a gente colhe benefícios ao comer o amido resistente. Mas então, quais são os benefícios que a gente pode esperar ao ingerir amido resistente? É disso que a gente vai falar agora. Bom, o primeiro benefício é que o amido resistente tende a alimentar justamente, preferencialmente, as bactérias boas do nosso intestino grosso. Isso pode ser verificado pela produção de butirato. A gente verifica que quanto mais amido resistente uma pessoa come, até um certo limite, mais butirato ela tende a produzir. E o butirato é um combustível muito bom para a expressão dessas bactérias que são boas para a nossa saúde. Na verdade, as bactérias gostam de substratos bons para elas se reproduzirem, como, por exemplo, elas podem fermentar também fibras solúveis em ácidos graxas de cadeia curta. A gente falou que as bactérias fermentam as fibras em ácidos graxas de cadeia curta num outro vídeo que fala da importância de você comer vegetais mesmo numa dieta low carb ou cetogênica. E a gente pode extrapolar esses benefícios para o amido resistente, porque ele também é um bom combustível para as boas bactérias. Agora vamos para o benefício número 2, que é bem menos complexo, tem bem menos explicações do que esse que o Guilherme acabou de falar. Como eu disse, o benefício número 2 é aumento da sensibilidade à insulina. Ou seja, consumindo amido resistente, o seu corpo melhora a resposta à insulina. Ou seja, você vai passar a precisar de menos insulina para fazer o mesmo trabalho que antes precisava de mais insulina. Bom, acabou a bateria da outra câmera, a gente teve que trocar, mas continuamos aqui para falar para você os benefícios do amido resistente. E agora é o terceiro benefício. No caso, ele tende a diminuir a resposta glicêmica à refeição. Então, ou seja, além de melhorar a resposta à insulina do corpo, isso é, o corpo vai precisar de menos insulina para realizar o mesmo trabalho, ele também diminui a quantidade de trabalho que o corpo tem que realizar. Então, não só você precisa de menos insulina, que é uma melhor sensibilidade à insulina, você também tem menos picos de glicemia após a refeição. Isso tende a contribuir para o funcionamento saudável do seu metabolismo. O quarto benefício também diz respeito à glicemia. O amido resistente pode ajudar a diminuir também a glicemia em jejum, ou seja, mesmo depois de um tempão que você já fez sua refeição, talvez no dia seguinte, se você estiver consumindo amido resistente por algum tempo, então a sua glicemia em jejum também tende a melhorar. O quinto benefício é que o amido resistente tende a melhorar o funcionamento do seu intestino, e não apenas suas idas ao banheiro. A gente quer dizer que ele tende a deixar o intestino mais robusto e diminuir a permeabilidade intestinal. Para quem não sabe, o intestino é um tipo de barreira que separa das coisas que você ingeriu o que tem que ficar lá dentro, por exemplo, as coisas que vão sair nas suas fezes, das coisas que são aproveitáveis, como micronutrientes, vitaminas, minerais, que têm que ser absorvidos para a corrente sanguínea. E quando a gente fala em permeabilidade intestinal, a gente quer dizer esse funcionamento exato. Então, enquanto alguns compostos, como por exemplo o glúten, podem aumentar a permeabilidade intestinal, deixando que mais coisas que não deviam passar passem para a corrente sanguínea, o consumo de substâncias, como o amido resistente, tende a melhorar esse funcionamento, deixando você mais saudável. E o nosso próximo benefício também é bem relacionado com isso que o Guilherme falou, com a saúde e com a permeabilidade intestinal. Isso porque o consumo de amido resistente pode ajudar a melhorar a absorção de alguns sais minerais essenciais, como o magnésio e o cálcio. O sétimo benefício é que o amido resistente pode, aparentemente, se ligar às bactérias ruins do nosso intestino e expeli-las. Isso quer dizer o seguinte, a gente já mencionou no primeiro ponto que o amido resistente tende a favorecer a proliferação de bactérias boas no nosso intestino. Porém, a verdade é que o intestino tem um espaço limitado e as bactérias, os diferentes tipos de bactérias e colônias ficam lutando entre si para dominar aquela área e se multiplicar mais. Então, nesse tipo de jogo de war que acontece no seu intestino, o amido resistente tende a favorecer o exército que você quer que ganhe, tanto por fortalecer as bactérias boas, quanto por, aparentemente, diminuir o poder das ruins. O oitavo benefício nos diz que o amido resistente pode aumentar a saciedade, ou seja, pessoas que consumiram amido resistente em uma refeição, aparentemente, tiveram menos fome até a próxima refeição e ingeriram menos comida nessa próxima refeição, ou seja, esse efeito do amido resistente pode muito bem ajudar aquelas pessoas que estão fazendo dieta, ou seja, buscando emagrecimento. E o nono benefício é justamente esse, o amido resistente ajuda a emagrecer. Mas, será mesmo? Bom, conforme acabei de falar, ele pode ter esse efeito na saciedade, e como a gente sabe, se você sentir menos fome, você vai ter menos tendência a fazer lanchinhos fora de hora com porcarias, e vai comer menos na refeição subsequente, ou seja, possivelmente, isso vai fazer com que você ingira menos calorias nesse restante do dia após ter consumido o amido resistente. Isso sem contar com o fato de que o amido resistente é menos caloricamente densa do que os outros nutrientes, apresentando cerca de duas calorias por cada grama de amido resistente, enquanto proteínas e carboidratos têm quatro, e gorduras têm nove. Porém, o ponto principal não é que ele tem calorias negativas ou qualquer tipo de maluquice assim. Alimentos que têm calorias negativas não existem. O que acontece é que ele vai, assim como no caso das fibras, favorecer a sua saúde como um todo. Vai aumentar a sua saciedade, vai diminuir a resposta glicêmica das refeições, e vai te ajudar numa transição para uma alimentação melhor. Especialmente se você já tiver eliminado coisas como farinhas e açúcares, os carboidratos refinados no geral. Assim, baseando sua alimentação em proteínas completas e gorduras saciantes, adicionar fibras ou amido resistente pode fazer a diferença em melhorar o seu estado de saúde como um todo, e como consequência da sua saúde melhor, você tende a emagrecer também, e não o contrário. O que a gente quer dizer com isso é que o amido resistente não é nenhum tipo de pílula mágica, que basta você inserir na sua alimentação e manter todo o resto igual, ou seja, continuar comendo um monte de porcaria e achar que vai emagrecer. Não, o amido resistente pode ser um complemento muito bom para uma alimentação que já está regrada, como o Guilherme falou, provavelmente uma dieta low-carb, baseada em comida de verdade. Aí sim essa combinação tem grandes chances de te levar ao sucesso, ainda mais se tiver o amido resistente para te dar mais saciedade e uma boa saúde intestinal. Mas, mesmo com todos esses benefícios, você tem que tomar alguns cuidados e algumas precauções, além do fato de o amido resistente não ser uma unanimidade, né Rony? Exatamente, além dele não ser uma pílula mágica, ele ainda tem alguns efeitos colaterais que são indesejados. Por isso, quem insere o amido resistente, de preferência, deve começar com porções bem pequenas e ir aumentando aos poucos, para evitar alguns efeitos indesejados. Exatamente, especialmente quem opta por suplementar o amido resistente, como a gente falou, com fécula de batata, ou comendo banana verde, ou com polvilho doce. Essas pessoas, quando comem muito de uma vez, elas tendem a apresentar gases, diarreia, inchaço, dor de cabeça e mesmo azia. Então, se você for fazer esse tipo de suplementação e quiser aumentar a quantidade ingerida, pode ser interessante aumentar lentamente ao longo do tempo, talvez levar umas 4, 5, 6 semanas para o seu corpo se acostumar com a dosagem. Então, você começa a comer um pouquinho, o Mark Sisson, por exemplo, recomenda meia colher de chá por dia e vai aumentando conforme a sua tolerância for permitindo. Por outro lado, o amido resistente não é uma coisa que, quanto mais, melhor. Muito pelo contrário, parece não haver nenhum tipo de benefício extra consumir doses maiores do que 30 ou 40 gramas. E, nesse caso, se você consumir essas doses muito grandes, acima dessa quantidade, pode gerar esses mesmos efeitos indesejados que o Guilherme citou, gases, diarreia, dor de cabeça, azia, enfim, tudo isso que você vai querer evitar. Então, não tem nenhum motivo para você sair comendo grandes quantidades de amido resistente. É, a ideia é você ficar mais saudável, não ficar passando mal pensando num suposto benefício para o seu intestino. Com certeza, se você está passando mal e tendo diarreia, seu intestino não está totalmente feliz. E, é claro, a gente mencionou que o amido resistente é comida, alimento, para as bactérias do seu intestino. Mas, se você tem algum problema, do tipo SIBO, que é um supercrescimento de bactérias no intestino delgado, no caso, mas, enfim, um pouco de amido resistente sempre acaba passando para lá, ou supercrescimento de bactérias do intestino grosso, ou, então, lendo essa Foodmaps, enfim, algum tipo de problema com as bactérias do intestino grosso, não é para você dar comida para essas bactérias, você está tendo muitas já e isso já está causando problemas na sua saúde. Idealmente, você vai precisar de outros tipos, vai precisar repopular o seu intestino com bactérias mais boas. Nesse caso, tendo alguma condição, você precisa falar com o seu médico. Talvez ele te indique alguns probióticos, tem alguns que já vendem em farmácias, enfim. Tem gente que opta pelo Kefir, com o alcalde de seus médicos também. Tem gente mesmo que faz transplante fecal. Se você não sabe o que é isso, comenta aqui embaixo, porque a gente pode falar sobre isso no futuro. A saúde do intestino é uma área surpreendente, fascinante e é assim que você está aprendendo mais sobre ela a cada dia. Além do vídeo do Kefir, que a gente já separou o link aqui na descrição, a gente também já fez um vídeo dando 12 dicas que vão ajudar a melhorar a sua saúde intestinal. Então, agora a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre amido resistente em menos de um minuto. Primeira coisa, o amido resistente aparentemente tem efeitos positivos para a saúde e pode ajudar a uma saúde intestinal melhor. Ele também pode ser benéfico para o emagrecimento, porém não é nenhum tipo de pílula mágica. E ingerir muito amido resistente pode trazer alguns malefícios. Exatamente. Por isso, se você quiser suplementar amido resistente, especialmente nas formas mais populares, né? Fécula de batata, polvilho doce ou comer banana verde, comece com bem pouquinho por dia e depois vá aumentando. Vá dando tempo para o seu corpo se adaptar. Por outro lado, você também pode simplesmente ingerir bastante comida de verdade. Uma vez ou outra, se você não tiver intolerâncias leguminosas, você pode inseri-las no seu cardápio também e assim você vai colher muitos benefícios e ter uma saúde muito boa. Exatamente. Um arroz que é aquecido depois de esfriado como para comer um sushi, uma salada tipo maionese de batata que é feito com batata que é aquecida depois de esfriada, um feijão ocasional, tudo isso pode ser interessante. Além das cascas, das frutas, dos vegetais, enfim, tem muitas fontes de amido resistente que você já pode estar consumindo sem nem perceber, sem fazer um esforço consciente para isso, sem ter que comer fécula de batata ou de mandioca no seu dia a dia e com isso beneficiar a saúde do seu intestino. Particularmente é isso que a gente faz. A gente não se preocupa em suplementar amido resistente, a gente come nossa alimentação baseada em comida de verdade normalmente e a gente separou aqui à direita um outro vídeo de conteúdo muito bacana que se você gostou desse você vai gostar também. Se inscreve no nosso canal naquele tanquinho e também aperta o sininho louco para você ser notificado quando sair vídeo novo. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço do Senhor Tanquinho. Um forte abraço do Senhor e o corpo tu comuns nelます um corpo da alte projeto que o que é, no Brasil, não caiu um airspace para você para trabalhar com. E, no coração, somos levantate och Haw subscribers. Um forte abraço do Senhor britании entre Deus e o Senhoras...